Fala, pochinhas! Tudo bem? Passando aqui para dar uma super novidade. Eu resolvi prolongar a promoção da Black November, que agora será Black December. Mas não vai durar o mês inteiro. Apenas uma semana, porque eu recebi muita reclamação de gente que não estava conseguindo comprar. Então, sim, resolvemos prolongar a Black Friday, tá? Para mais uma semana, para você estudar comigo em 2020, eu tenho certeza que você vai amar. Nossa plataforma tem correção detalhada modelo Enem de 4 redações por mês. materiais, ranking, gráficos de desempenho e vídeos exclusivos ensinando você a produzir uma redação do zero. Você não pode perder, o link está aqui embaixo, www.pochalulu.com.br. Te espero. Beijo!